Presta atenção nesse caso lamentável aqui, ó. Duas pessoas foram presas suspeitas de agredir uma criança de 3 anos. É isso mesmo que você ouviu aí. É. O detalhe é que os suspeitos são pai e madrasta da vítima. É. O caso foi registrado em Santa Bárbara do Leste. Pô, Miguel, a gente precisa ter estômago para digerir algumas coisas no jornalismo. Alguém vai dizer que é sensacionalismo. Não é. Eu amo crianças. É de uma covardia. Mas, enfim, me conta desse caso aí, Miguel. Pois bem, Nico, de acordo com a polícia militar, foram profissionais de uma unidade de saúde de Santa Bárbara do Leste quem acionaram a PM. Isso depois de a criança de 3 anos, na verdade, o menino, dar a entrada na unidade com marcas de espancamento, de tortura e mordidas por várias partes do corpo. Foi a avó paterna da criança quem a levou ao posto de saúde. A criança recebeu todos os atendimentos no local, mas, por causa da situação, foi transferida para a UPA, na cidade de Caratinga. A polícia militar, então, começou os trabalhos e encontrou o pai da criança. Ele disse que já tinha percebido as marcas no corpo do menino, só que não tinha feito nada. Com isso, ele acabou sendo preso por omissão de socorro. Ele ainda contou que foi a companheira dele, no caso, a madraça da criança, quem a espancou. Depois disso, ela pegou um carro e foi para a cidade de Santa Rita de Minas. Mas ela acabou sendo presa. Agora, Nico, a criança está sob cuidados dos conselheiros tutelares de Santa Bárbara do Leste. E, por fim, no boletim de ocorrência, a criança contou para a PM que não é a primeira vez que ela é agredida pela madrasta. É uma situação de cortar o coração, viu? Mas, claro, o coração de quem realmente tem sentimento, Nico. Você falou uma verdade, porque há pessoas que não têm sentimento, nem por elas, nem pelo próximo, nem por animais. O que o Fantône mostrava aqui? Destruição de Rio. Agora, nós estamos mostrando uma criança toda arrebentada. A gente fala de pai e madrasta, como está na frase ali, suspeito de crime contra a criança, que é agressão. Mas quase, Miguel, quase, Miguel, que dá para a gente falar de tortura, sabia? É, na hora que quem preside o inquérito, que é o delegado, a autoridade policial, começar a castigar a caneta, aí talvez as pessoas vão mudar, né? Porque parece uma tortura, né? Parece uma tortura. Que covardia, hein, gente? Deixa as nossas crianças em paz, gente. Pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Obrigado, pessoal.